Sejam bem-vindos, está começando mais um episódio de Dark Souls 2, eu sou o André, assassino de dragões e... leãozinho nas horas do óleo também. Leãozinho. Ok, aqui é Slash Rick, também conhecido como Ricardo Dias, e eu não tenho mais tempo pra nada. Oh. Eu sou o Sushi e eu não sei usar meu tempo. Eu sou o Marcio e sou atropelado nas apresentações, mentira, sempre. Eu sou o Marcio e eu ando com um bloquinho, igual um velhinho, anotando as atividades que eu tenho que fazer na minha vida e no dia a dia. Cara, o Márcio comentou disso no episódio passado, eu preciso fazer isso. Sushi, ele é tipo eu, cara, tem altas coisas pra fazer, e aí se eu tivesse tempo eu também teria assistido o Speedrun inteiro, o Final Fantasy 6, sabe? Caralho, que merda. Não façam isso, gente. Não façam isso, mas eu faria. Exatamente, mas eu não faço. É, eu queria ter um bloquinho, Márcio, pra anotar as minhas ideias, cara. É uma boa também. Sim. Cara, porque, assim, eu sou um cara... Eu sempre, sempre que eu tenho uma ideia, Rick, eu faço um arquivo no Word. Cuidado com o ligeiro, minério em frente. Sim. Eu me considero uma pessoa criativa, sabe? No geral, assim. Eu tenho, eu costumo ter umas ideias interessantes. Só que eu esqueço, tipo, 60% das minhas ideias. É, o que salvou a minha vida foi o smartphone, cara. Eu não sei como eu conseguia viver antes. Porque, assim, eu... Pra quem não sabe, eu tenho uma banda, né? E várias músicas eu sempre acabo compondo quando eu tô dirigindo, cara. Caralho. E aí, com o smartphone, com o advento dessa tecnologia, eu gravo com aquele gravadorzinho de voz e eu faço os barulhinhos com a boca. E aí, quando eu chego em casa, aí eu pego o violão, a guitarra, e aí eu tento passar aquele barulho que eu fiz com a boca pra algum riff de guitarra, alguma coisa assim. Ou até melodia de voz, assim. Isso me salvou de várias músicas que eu teria esquecido completamente, assim. Se eu tiver ideias, Márcio, eu posso gravar barulhinho na boca e te mandar? Vou tentar transcrever. Caraca, velho. Finalmente. Isso que eu queria. Isso é uma parada maneira que me lembrou. Nesse casamento que eu tava comentando ontem, que é um casamento evangélico que eu fui, depois, né, na festa, um cara tocando musiquinha pop, assim, na guitarra e tal. E ele tinha aquela paradinha, não sei se vocês já viram vídeos no YouTube, assim, de pessoas apresentando desse jeito, que é tipo, você grava um loop, aí ele começa a repetir aquele loop, aí você grava outro loop e ele vai fazendo todas as partes da música, começa a fazer o batuque na guitarra, aí o batuque é gravado e começa a repetir durante toda a música. Muito maneiro, cara. Eu nunca já vi isso, tô ao vivo. Muito legal. Inclusive, eu vi um vídeo desses, esses dias, do molequinho de 5 anos criando um rap, cara. E é incrível. Com tecladinho, assim. Aí a letra, ele fala, eu queria um biscoito, minha mãe não deixou, fiquei de castigo e tal. Só que, tipo, é perfeito, assim, a trilha, a batida, tudo poderia ser uma música, sei lá, do 50 Cent ou Kanye West, essas boas. Só que a letra é zoada, assim, mas é genial. É bem bacana essa parada. Teclado da Sandy dá pra fazer isso? Vocês lembram do teclado da Sandy? Eu, não. Não. Eu lembro do laptop da Xuxa, cara. Teclado da Sandy, não. Laptop da Xuxa eu lembro, tem um aqui. É nele que eu tô vendo o André enfrentar os dragõezinhos ali. Inclusive. Inclusive, né? É, mas fazer rap deve ser bem muito mais difícil do que fazer um funk, né, cara? Eu acho. Não sei. Ah, sim, sim. Eu imagino que sim, Rick. Pelo menos a qualidade dos fãs que a gente tem hoje em dia, né? É, é que, tipo, é tudo... E aí tem um sapo coaxando, né, Rick? É. O Rick foi a primeira pessoa que me percebeu o sapo coaxando nos fãs. Tem, cara. E, não, e o pior é nem isso, cara. É, tipo, ah, vou criar um funk. Aí você abre o dicionário, pega uma palavra e repete ela, tipo, diversas vezes. É o pente. Normalmente, é, com conotação sexual. Porque qualquer coisa, eu acho que se você... Falar com conotação suficiente parece sexual. Parece, né? Qualquer coisa, né, cara? Sim, sim. Tipo, a tomadinha, a tomadinha, só na tomadinha. Pronto, já era, cara. Olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse. Pois é. E são umas paradas muito aleatórias, né? Eu nunca esqueci uma vez que tava um funk que era uma mistura de rock e balboa com pica-pau. E, pra eu explicar como que era, era assim. Imagina isso em loop, a música tema, né, do rock. Pan, pananã, 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 pananã. E aí ficava o pica-pau dando risada. E eles intercalavam e, às vezes, sobrepunham. E essa era a música inteira, cara. É muito bizarro, cara. Eu não consigo entender. Mas, pananã, não é uma coisa que você entende, né, cara? É uma coisa que você aceita no seu coração. Uma vez eu tive uma discussão muito grande, cara. Você sente, né, um funk na vida? Eu quase briguei com um amigo por causa do negócio de funk, cara. Eu tava falando que é qualquer coisa. Tipo, não é só porque é fácil que... Eu acho que eu sei qual amigo. É, não, não. Não, não. Não, porque não foi um amigo, sabe? Tipo, foi num carnaval da vida. E é aquela parada, tipo, não tirando mério. O cara, pelo menos, ele mexeu o traseiro, foi lá. Eu acho que o que faz o funk ficar sinistro é show, sabe? É o cara que faz 30 shows em um final de semana, manja. Aí, realmente, é um esforço bizarro, sabe? Mas, sei lá, de resto, bem tocha. O André encontrou o ponto fraco do dragão, André? Ah, não sei. A pisada infinita? Ah, tá. A pisada infinita. Ó, o Guto Caos perguntou aqui. Depois do stalker do André, nenhum ouvinte será chamado novamente pra participar de streamings? Tipo isso. Na verdade... É que a gente chamava ouvinte quando não tinha gente, né? É, ó... Peraí, só eu e o André... É, sim. Mas, mesmo assim, das últimas que a gente tentou, o pessoal não se interessou muito, então... Se quiser participar do stream, manda pergunta que a gente lê ou fala. É, a gente sempre falava, ah, pensa numa pergunta aí, alguma coisa pra falar, então... Ninguém coisava. E quando coisava, não tinha nada pra falar. Ninguém coisava. Ó, continuando aqui, né, no Twitter, que eu perguntei de tarde, vamos lá. Mais temas aqui que o pessoal pediu pra gente falar. Necrofilia? Não, né, gente? Por favor. O Márcio, não precisa ler todos. Ah, o Márcio tá literalmente lendo todos os gestões que alguém mandou, né? Não, é pra mostrar o que o pessoal me enviou. Ó, o Lucas Matheus falou assim, ó... Finais de filme merda e como vocês fariam melhor. Cara, eu não... Pelo menos, eu não faria melhor, não sei. Não, às vezes você... Não, às vezes você pensa, pô, esse final de filme tá ruim. Ah, não. Mas não, a Triggs, por exemplo... Pra pensar alguma coisa, agora se eu faria melhor. Não, sim, mas como você faria se você estivesse no lugar do cara, com todo, né... Equipe por trás e tudo mais, com a poder de decisão, etc. E não precisa ser necessariamente um filme merda. Por exemplo, um filme que eu gosto muito, mas eu não gosto do final. Aquele Shutter Island, do Leonardo DiCaprio. E eu faria um final Metal Gear 1. Não sei se o André vai sacar e... Eu nunca vi Shutter Island. Ah, tá, não. Então, assim, quem for assistir Shutter Island, pensa que quando tá subindo os créditos, final do primeiro Metal Gear. Ah, tá. Ocelote. Nossa, o cara vivo. Não, não, é uma conversa que o Ocelote tem. E aí vocês assistem o filme... É uma conversinha pras créditos. Isso, aí depois vocês me falam se não ficaria mil vezes melhor esse filme. Nunca assisti esse filme. Assistam e pensam no meu final Metal Gear. Pro Matrix 2 e 3, o final melhor que eu faria é não ter o filme 2 e 3. Exatamente, deixa o primeiro só. Sim, seria um final melhor, eu acho. O melhor final seria o... Eu assisti rapidão, só uma dúvida. É, aqui, eu cheguei no final, era esse dragão, esse lugar, tem mais coisa? Não, esse lugar tem bastante, bastante não. É maior que isso. Não é muito grande não, mas é maior que isso. Ó, uma dúvida. O Paolo Cesar aqui falou, final do Dark Knight Rises, né? E aí, pra quem não viu... Posso dar spoiler? Eu acho um bom no final. Ah, tenta falar mais vagamente. Tá. Então, pra mim seria mais legal se o mordomo levantasse e deixasse uma camisinha na mesa e fosse embora. A camisinha dos dois, tá ligado? Seria um final fantástico, tá ligado? Seria. Tipo, ele chega lá, passa de lado assim, aí deixa uma camisinha na mesa e dá uma sorrisinha, uma piscadinha. É que assim, de mão a mão de canto assim, sabe? Com o braço postado no corpo. Isso, exato. Seria irado, velho. Ele tinha que deixar numa bandejinha, sabe? Uma bandejinha de prata, levantando assim. Pode ser também. Mas assim, vocês estavam falando do Matrix, né? Que o melhor seria não ter tido o 2 e o 3. Mas quando vocês assistiram o primeiro, vocês não ficaram com um puta gostinho de quero mais, assim, meu Deus, quero... Mas esse gostinho de quero mais é fantástico de ter... Você não precisa ser saciado. Como é que é? Eu não gostei muito dele voando, achei meio tosco. Ah, mas aquilo, aquilo, tipo, o tosco pra mim é eles transformarem isso numa habilidade dele depois, entendeu? Tipo, como uma cena final, assim, é ótima, eu acho. Tipo, o cara que ele voou hoje, tipo, acabou, foda-se. Tipo, é uma coisa impactante, assim, que você não precisa pensar muito sobre aquilo, eu acho. Mas assim, né, agora ele está voando, o que isso quer dizer para a sequência do filme? Vamos pensar. E aí, isso eu acho pai, é. É, mas acho que o que mais me frustra em Matrix foi aquele jogo, o Reloaded. Não, não, o Reloaded é o filme. Qual que é o nome do jogo? Enter the Matrix. É o que saiu junto com o Reloaded, né? Eu nunca joguei nenhum deles, mas tinha um amigo meu que curtia bastante eles, cara. O Reloaded, o Enter the Major é bem ruim, mas eu gosto muito do, gostei muito do Patronio. Só digo uma coisa, a fase do carro no... Não, pior, cara, é incrível, porque assim, tem dois personagens, tem o Ghost e a Niobe. E é engraçado que eles te falam assim, ah, a Niobe, ela é a melhor pilota da Matrix, né? Então na fase do carro, se você estiver jogando com o Ghost, você atira, e se você estiver jogando com a Niobe, cacete, lagartinho, filho da puta, se você estiver jogando com a Niobe, você dirige. Se você estiver jogando com o Ghost, cara, você não vai passar essa fase, você tem que dar Reloaded até a internet oficial decidir que vai cooperar com você para dirigir o carro. Porque, sério, é tipo coisa de virar e dar de cara na parede. A internet oficial. É um absurdo, cara, não tem condição com aquela parada. E tipo, é engraçado, ela é a melhor pilota e tipo, você vê o vídeo dela dirigindo, é muito engraçado. Eu nunca passei da fase do carro. Eu nem sei como era com os dois. Eu gostava tanto de Matrix, eu zerei a porra toda. E esse jogo, pelo menos a fase antes, não é tão ruim, cara, a parte de combate, assim, era bem legal, as animações, tudo. Mas essa fase do carro, não tinha como passar. O melhor jogo de Matrix pra mim foi o Conquer Bad for Deus. Naquela fase de Matrix. Era um jogo de Matrix pra mim foi o Max Fane, cara. Sim, sim, exatamente. Mais algum filme aí que vocês alterariam? Final, final ruim. É estranho porque, se eu gosto de um filme, eu trocaria o Freedom do Coração Valente por Foda-seeeeee. Nossa, Sushido. Desculpa. Vou embora agora. Foi bem juvenil mesmo. É raro eu pensar assim, tipo, nossa, que filme bom, mas que final de merda, sabe? O final, ele não costuma me impactar, assim, desse jeito, como a maioria das pessoas. Eu vejo muita gente falando disso, sabe? Tipo, nossa, o filme seria bom, mas, pô, seria excelente se não fosse final de merda. Porra, mas o filme inteiro foi bom só por causa do final, não foi? É. Tipo, Lost, assim, que não filme muito mais. Maldito, lagartinho, suicida. É, agora eu não consigo mais pensar em nenhum filme também. É, o que ele prometeu usar, vocês assistiram? Assistiram. Ó, o final do ano. Vocês tiveram um chilique com o final também? Então, eu e o André, a gente até falou assim, eu gosto pra caramba de assistir. Eu gostei muito também. Tipo assim, eu não gosto, cara, que filme foda, mas eu achei muito bom, muito bom, assim. Gostei bastante. É, mesmo com todas as cagadas. É, é isso que eu lanço, tipo assim, eu não parei pra... Eu achei que, ok, esses caras tão muito imbecis, sabe? Tipo, o cara saindo sem capacete no planeta, essa porta todo mundo. Cara, que imbecil, mas, tipo assim, eu não parei pra analisar. Se eu parar pra analisar, eu tenho certeza que, como muita gente já fez, eu vou achar muito erro, muito defeito, muito furo e tudo mais. Como eu não fiz isso, pra mim tá ok. Eu ia falar do final do... do Hobbit 2. Nossa, não, esse filme inteiro... Não, não, não é. Eu assisti o primeiro e não quero nem ver o resto, cara. Não, para. Vocês tão... Tá vendo? Caraca. Não, não. O 1 ainda vai, agora o 2 não dá, cara. O 2 é legal, afinal, que foi cortado muito do nada, assim. Mas, fora isso, eu gostei, eu gostei. Cara, você que é um veterano aí de RPG de mesa. O que você achou do romance de uma elfa com um anão sem sentido algum, assim? Cara, eu não vejo problema nisso, velho. É, primeiro que tem isso. É um anão, um elfo. Primeiro que tem isso. Agora, o problema pra mim são duas coisas, normalmente. Tipo, no próprio Senhor dos Anéis, é clássico e já é meio que canone, assim, que a primeira aliança verdadeira de amizade mesmo entre elfos e anões acontece com o Legolas e o Gimli, sabe? Tipo, realmente, eles criaram, eles meio que romperam essa barreira, sabe? De fato, foram eles. E, assim, a outra parada é... Cara, o Kenanon não fez nada pra ela amar ele, velho. Sim. Ele só passou um sweet talk, tá ligado? Na hora que ele tava preso, sabe? Acho que devia ter mais contexto. Ele devia ter salvado a vida dela e do pai dela, tá ligado? Sei lá. Sim. Uma parada muito foda. É muito jogada. Outra coisa também, a escalação do elenco. Meu, o Bard é o Orlando Bloom com o cabelo pintado de preto, velho. É tipo isso. É tipo o mesmo ator. Que porra que ela... Sabe, tudo é tão ruim no Hobbit 2, cara, que dá uma... A parte do Bjorn, cara. A parte do... Cara, não tem nada de mais na parte do Bjorn, velho. É, qual que é o problema? Não, não, não. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Não, eles podiam ter cortado. Tipo, o Tom Bombadil corta essa porra. Agora os caras fizeram... Mano, dura cinco segundos a cena. Não tem nem sentido, velho. Não, que triste. Eu gostava tanto dessa parte no livro. Não, mas essa parte no livro é curta também, velho. Não tão longa. Não, não é cinco segundos, mas não tem nada demais. Tava lá, velho. Qual o problema? Não achei ruim, não. O Bjorn tava até maneirinho. Eu não vi também, porque eu vi o primeiro e não achei lá essas coisas também, então tá de boa. André, por que tem um milhão de dragões aí? Tem que matar todos. Você tem que matar todos eles? Ué, eles tão me atacando ou se eu quero progredir. A tradução ficou ninho dos dragões, André? Aham. É o que em inglês? Dragon's Nest? É, Dragon Airy. Eerie. Eerie. Dois isso. Ah, eu vi como você morreu agora, cara. Dragão assustador. Eerie. O que seja. Eu acho que o ódio ao Hobbit 2 é overrated. Eu não odeio. Eu só fiquei decepcionado. Ah, tá. Ok. Tipo, a galera... Ah, meu Deus. Ah! Nossa, que exagero, gente. Calma. Não, eu acho bem ruim, cara. Eu vou assistir o terceiro, porque eu sou um verme, mas, assim, sinceramente, cara. Oh, caralho, esses dragões. Nossa senhora, velho. Essa arma não dá pra caçar esses bichos, não. Eu cogitei dormir em diversas partes, assim. Você tá tentando pegar os lagartinhos? Ah, é? Fala uma arma boa pra caçar eles, Sushi. Arc Flash. É... Mas eles vão correr mesmo, assim, hein, cara? É, massa. Espingarda de sal. Mas só que aí você teria que... Você viram aquela... Espingarda de sal? Isso. Vamos conversar sobre... Espingarda não, escopeta de sal. Por favor. O vídeo é muito engraçado, cara. Explica pros ouvintes. Massa, Sushi? Sim. Só tem que ter evoluído, né, André? Senão não vai adiantar. Tem uma... Uma empresa que eu acho que não sei, cara. Só deve fazer isso. Não sei qual é. Que... Acho que não, porque o nome da empresa é salt e a bug. Então. Acho que só deve fazer isso, não. Bug é salt. Bug é salt, lembrei. Ah, não sei. Que... Eles desenvolveram uma espingarda... Um tipo de espingarda de sal. Que você... A munição dela é sal de cozinha mesmo, normal. Pra matar mosca, velho. E é muito foda, cara. Porque mata a mosca. Eu não entendo, cara. Como a pressão daquela porra mata a mosca, velho. Mas mata. O grande lance dela é espalhar, né? Porque a mosca... Você vai tentar bater, ela sempre vai... Mas é engraçado que a mosca é frágil o suficiente pra morrer com um grão de sal. Pois é, né? Tipo, com aquela pressão lá. Mas pra... Peraí, Sushi. Pra gente, se você tomar um tiro de sal, vai arder pra carada. Não, não. Mas você não viu que os objetos nada mexem quando tomam tiro? Não, sim. Porque é algo estático. Mas se você pegar uma mosca, cara... Porra. Imagina a potência de uma mosca. Pois é, mas eu... Isso que eu estou dizendo. Eu não esperava que ela fosse tão frágil. É, eu ainda acho incrível, sabe? Eu nunca tinha colocado nessa perspectiva. E aí, tipo, tem várias cenas incríveis de mosca pousada em cima das coisas e tomando um tiro de sal na cara em câmera lenta e os caras botam efeitos sonoros lá. Foda, cara. As moscas batendo na parede. Boa! Muito maneiro, velho. E vocês chegaram a ter aquela raquete que dá choque? Sim. Sim, velho. Que só serve pra dar choque nos outros, né? Não, eu matei muito pernilongo com essa pôr. Não, eu matei muito pernilongo com essa pôr. Matei uma aranha uma vez com esse negócio. Deixou em cima da aranha. Ficou... O fedor, cara. Nossa, da aranha torrando naquela parada. Ficou que uma caranguejeira, Marta? Não, não. Tipo, essas aranhas de banheira, assim, sabe? Que é mais gordinha. Cara, eu peguei uma só de sacanagem, assim, e fiquei torrando ela e saiu um cheiro terrível, assim. Muito fedorento. E foi na época que eu estava jogando o primeiro Assassin's Creed. E aí eu associo até hoje o primeiro Assassin's Creed com o cheiro da aranha queimado na hashtag. Que loucura. É uma parada... Eu tenho isso com música, Márcio. Eu gosto dessa raquete porque ela é o mais próximo que eu consigo chegar de Siphon Filter, tá ligado? Da mídia de Taser. É o mais próximo, cara. É o mais próximo. Cara, isso criou uma geração de sádicos, né, velho? Não existe ninguém que jogou Siphon Filter e não ficava torrando as pessoas com o Taser. Você tem noção que o primeiro celular que eu tive, que teve a capacidade de colocar sons como toque, o meu toque foi gravar o som do Siphon Filter. Malditos, cara. Velho, que inferno. Muito bom, cara. Muito bom, não. Eu estava revendo o dia desses um vídeo do Siphon Filter, cara. E o Gabe Logan é o que eu sou, velho. E aí ele só pra torrar um cara e desligava, cara. Era um jogo legal, né, cara? Apesar dele, do personagem, sempre estar andando em cima do gelo, que ele, meu Deus... Eu achava muito maneiro aquilo. Ele dava curva. A curva. A curva mais bizarra do mundo. Parecia que ele não tinha controle. Sabe o que ele parecia? O comandos em ação, quando você brincava muito e o elástico da barriga ficava esgarçado. Era isso mesmo, cara. E aí o personagem não tinha controle das pernas. Ele não tinha cintura, velho. Tipo, a cintura dele ia pro lado pro outro. Era muito engraçado, velho. A corrida do Gabe Logan, velho. Mas era um jogo muito bom, né, cara? O Saffron Filter saiu antes de Metal Gear? Sim, né? Ou não? Acho que sim. Você tem ideia, André? Sim, cara. Não sei. Vamos jogar o Saffron Filter. Vamos ver aqui. Vamos ver no fight dos burros aqui. Porque eu lembro... Eu jogava o Saffron Filter com meu primo. E a gente, tipo, era fã do Gabe Logan muito antes de ser fã do Snake, sabe? A gente virou fã do Snake eventualmente, mas a gente era tipo... Caralho, Gabe Logan, velho. Gabe Logan é foda. Um ano depois. É 99 o primeiro. Olha só. É porque eu não devo ter jogado Metal Gear no lançamento. Devo ter visto depois mesmo. Mas, caralho, eu lembro que eu era muito fanático pelo Gabe Logan. Tem um filho da puta. Ai, meu Deus do céu. Excelente, excelente. Ai, ai. Ó, muito caos. Contou aqui, ó. Eu matei um grilo gigante com uma raquete dessas. Foi uma experiência traumática. O bicho... Pô, falando em bicho, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, Suti. Calma. Tô lendo aqui. Foi uma experiência traumática. O bicho gorfava e se mexia sem conseguir se soltar da raquete. Saia fumaça e era um cheiro horrível. Nossa, cara. Só de lembrar. Sensacional. Como assim, um grilo gorfando, cara? Gorfando, cara. Que horror. Tava soltando as tripas, velho. Ai, que horror, cara. Mas... Não vai. Não, pode, pode me falar. Que ele falou grilo gigante, eu lembrei de lacraia. Sabe lacraia voadora? Lacraia voadora? Lacraia voadora? Peraí, peraí. E aquele lacraia daquele bicho que fica na água, que é tipo uma centopeia. É, ó, Dragonfly. É uma lacraia que tem asa. Dragonfly, como que chama em português essa porra? Que libelo? É libelo, lá, Marta. Si, bela. Tá viajando. Eu não tô falando de libelo, não. Tô falando de lacraia. Não, cara. Lacraia não voa, Sushi. Não, tem uma lacraia que voa. Vou pegar uma imagem aqui. Não é possível, cara. Caraca. O Sushi assistiu o Nivo 8. Ai, caraca. Peraí, meu Deus do céu. Eu tô com medo, velho. Achou... Chegou uma lacraia voadora nele. É, pegou ele, levantou. Pegou. Tipo, cê está abrindo o nosso segredo, cê falou demais. Peraí, peraí. Só o tipo. Já volto pra isso daí. Tá, ok. Quando o Sushi vai pesquisando, eu nunca fui, tipo, a favor de crueldade com animais, assim. Eu sei, cara. Ver um cachorrinho, eu tenho que matar, cara. Você é na porrada. Agora, com insetos, eu não tinha esses escrúpulos, assim. Vocês já tacaram um Axe acima de barata e depois tocou fogo? Não. Não, cara. Eu já fiz isso. Peraí, eu já fiz isso com o quê? Foi com a aranha, eu acho. Com a aranha, eu acho que eu já fiz isso. Achou o Sushi? A lacraia voadora? Não, agora que eu... Lacraia voadora. Eu coloquei lacraia no Google. Primeira coisa, lacraia morreu. Essa voava, hein. Não, não. É lá, tu só tá achando... Lacraia tipo piolho de cobra, né? Piolho de cobra também é um bagulho nojento, cara. Cara, insetos, né? No modo geral, velho. Agora, o inseto, eu nem sei se é inseto, né? Porque dá no mar. Mas é a parada mais... Caralho, velho. É a liga da vida. É corrupto. Cara, o que que é essa porra? O quê? O nome do bicho é corrupto? Sabe no mar, quando tá rasinho, que fica tipo um buraquinho, assim, na areia molhada e fica tipo um redemoinho de água? Então, se você... Tipo, pode ver, veinho que pesca de madrugada, assim, ou quando... Você tá falando de tatuí, é isso? Então, eu não sei. Eu conheço como corrupto, que o pessoal vai com aquele cano de PVC... Não, corrupto é os que ficam em Brasília, né? Não, gente. E aí o pessoal vai com aquele cano de PVC e fica tipo sugando e aí saem uns bichos que é tipo um camarão alienígena bizarro, assim. E eles usam pra pescar essa porra. Sim. Cara, é terrível isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Nossa, deu até um treco. É isso? É isso. Cara, que bicho... Chama tatuí, cara. Tatuí. Cara, esse bicho é muito de boa, velho. Eu brincava com eles quando era menor. Era engraçado porque eu gostava de pegar ele na mão e eles ficavam andando e faziam cosquinha na minha mão. Era engraçado. Ai, cara, é credo, velho. Por que eu caio aqui, gente? Eu tenho muito nojo dessa porra, cara. Ó, o Kid Mais falou que corrupto e tatuí são duas coisas diferentes. Pois é. O que eu te mandei era tatuí, cara. Era isso. Tem que pular, mas aqui não. E eu brincava com o tatuí. Inclusive, eu achei... Nossa. Eu vou postar aqui no... Meu Deus do céu. Gente, não clique nesses links pra possivelmente coisas nojentas. Ó, eu tô postando aqui no chat pra todo mundo e vou postar aqui também. E se você tá assistindo no YouTube, é isso que você perde por não assistir ao vivo. Coisas nojentas. Tá vendo? Cara, não parece um alienígena, Rick? Dá um leak, cara. Deixa eu ver. Parece um inimigo de Half-Life, cara. Ah, isso aí, cara. Isso parece uma lagosta, cara, na real. Parece uma lagostinha. Parece, ué. Caramba, a lacraia que parece uma centopeia é venenosa. Sim, a lacraia é venenosa, cara. Você não sabia isso, gente? Caralho, cara. É bizarro, cara. É tenso. As fotos explicadas de lacraia, cara. Ah, inclusive aqui na... Não é isso. Gente, não é com corrupto que eu brincava. Era do tatuí. É, eu nunca vi. Ô, jitaça essa porra aqui. Inclusive, tem a foto com o Tio Gido. Eu achei umas fotos aqui, só que na minha memória era diferente o bicho. É porque a lacraia não voa, sujo. Você achou a lacraia lá dentro? Não, eu achei a lacraia com asa aqui, mas só que a asa dela tá diferente do que eu lembrava. Estorinha pra voíder. Olha aí, a... Estão falando aqui o sujo. Tesourinha, segundo uma das fotos. Deixa eu procurar como tesourinha. Ah, tesourinha. É que eu conheci o bicho como lacraia. Todo mundo falava que o negócio chamava lacraia. É, o pessoal falando aqui, a lacrainha. É. Lacrainha. São outros nomes comuns, são eles Bicha Cadela, Bicho da Lenha. Bicha Cadela. Cara, que a galera, né? O popular, né, cara? O imaginário popular. É demais. Maria Fedida, que é um bicho. O André, o demônio, né, cara? O tempo já foi, né? Tá. Nossa, postaram um bicho. Mas de qualquer forma, vocês abriram o bicho aí? Meu Deus, cara. Eu vi, tesourinha, tesourinha. Eu conheço. Eu, basicamente, eu odeio todos os insetos. É bizarro, né, cara? Esse bicho, teve uma vez, talvez um lacraia o bicho que eu vi, sei lá, não sei o nome. Chamavam de lacraia, então coisa como lacraia, mas deve ser o nome. Antisperdoço. É, cara, era um inseto gigante. Sério, ele era, tipo, quase o tamanho de um chinelo. Que fulgado, velho! Sushi cresceu na Austrália, velho. E, tipo... Peraí, quantos anos você fez isso? Falando com a minha memória emocional da época. É, ou o chinelo de uma criança de 4 anos, sei lá, 5 anos. Não, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos na época. Aham. E o bicho, tá vendo essa imagem que eu mandei pra vocês? Tá vendo esse ferrão que ele tem atrás dele, na bunda? Aham. É como se fosse na frente. E, tipo, eu vi aquele bicho, cara, eu fiquei apavorado, cara. Um bicho gigante com um ferrão gigante na frente. Eu fiquei muito apavorado, cara. Sim. Aí o... Ô, sério, tem um bicho... Tem um bicho, cara. Que o Fred, Fred do... Fred do Hugo, do Naloge. Caralho, velho! Vai tomar no cu, dragão. É... Rabo? Olha o tamanho do rabo desse bicho também. Vai tomar no cu. É... O Fred, ele achou uma foto de um bicho. Que ele guardava no computador dele. E toda vez que eu ia na casa dele, ele tentava me fazer ver a porra da foto, cara. E, tipo, ele... Cara, ele... Velho, eu passava mal de nervoso do bicho, cara. Eu nem conseguiria te descrever. Eu não sei que bicho que era. É um bicho muito esquisito, velho. Se você perguntar, talvez o Fred tenha essa foto até hoje, cara. Porque, tipo assim, ele passou anos, velho. Toda vez que eu ia na casa dele, ele, tipo assim, sei lá, sabe. Ele tava mostrando algum vídeo no YouTube, sei lá. Aí ele minimizava e era o papel de parede dele naquele vídeo, sabe. E era assim, cara. Ele passou muito tempo pra querer me fazer ver o... Ele programou aquele labirinto do exorcista e botou o bicho no final, assim. É tipo isso, cara. E, cara, eu tenho muito medo desse bicho. Tipo assim, muito nervoso, sabe. Porque é um bicho muito feio, cara. Era um diabo de um bicho horroroso, velho. Cara... Você sabe que agora eu tô curioso, cara. Eu vou perguntar pro Fred. É, pergunta pro Fred. O bicho que ele tentava me mostrar, ele vai saber qual que é, cara. Ele ficou muito tempo tentando fazer isso. É porque o Fred, cara, ele é uma pessoa engraçada. Que de vez em quando ele dá um revive no Twitter e me envolve essa arte, cara. Sim, ele aparece de repente, assim. Que bicho que você usava para... Usava como... Foto no computador, talvez ele vai saber melhor. Papel de parede para assustar o André. Acho assim, nem se esse bicho era venenoso, perigoso, sei lá. Isso era muito feio, cara. Puta que pariu. Mas eu vou... Eu vou perguntar pra ele, vou pegar a foto e vou... E vou continuar o legado. Eu tô muito encucado agora pensando... Quem foi o primeiro filho da puta que viu um furinho no raso com o redemoinho? Ah, deve ter um bicho escroto aqui. Foi com um cano e ficou sugando até sair um bicho alienígena lá, cara. A humanidade tá de parabéns mesmo. Não, eu tô pensando no corrupto, no bicho da praia. Ah. Como alguém sabia que tinha um bicho lá embaixo? Fá saco. Eu não sabia, né? Não consigo voltar. Ok. Bom, vamos tentar matar o dragão e depois eu disparo essas coisas, porque já deu tudo. O que é que houve aí, cara? É... Você conhece esse lugar que o André tá do... Berserker? A Rick? Oi, desculpa. Eu tava lendo uma coisa muito triste aqui. É... É esse lugar que o André tá agora? Uma imagem que você me mandou. Não sei. Acho que é... Beleza, então. Problema de comunicação. Sim, vamos ignorar a pergunta do Sushin. Desculpe. O meu queixo falou assim que... Caraca, se eu quis conversar com você. Crianças brincando na areia, fazendo castelinho. Aí, de repente, sai um satanás de dentro da areia. Foi assim que descobriram os corruptos. Meu Deus, que inferno. Achei que foi com a CPI. Ô, gato. Mas, o Rick, eu não sei se você respondeu, porque deu lag aqui, cortou a conexão. Você lembra desse lugar que é o André tá do... Berserker? Esse tipo um vale de dragões, assim? É tipo um lugar que é vários pilares gigantes, assim, sabe? Não, cara. E dragões. Não, não lembro. Talvez se tivesse uma imagem... Uh. De concept, assim, talvez eu lembrasse. Olhando, assim, não lembro, não. O lugar também é contra o C, contra o V no lugar do... Porra, tô pegando muitos twinklings. Vai dar pra ocupar essa armadura, hein? Ah, aí é tipo... O lugar dos... Dos minérios. Sacando. Dos mineiros? Hã? Todos acertam, então, né? Aham. É o lugar das gerais. Esse bicho que o André tá matando pra... Esses lagardinhos parecem tatuís. Voltar pro assunto do inferno. Teve um pessoal que tava no mudo aqui. Aí, ô, avisa quando acabar o papo de inseto. Aí avisaram. Sério? Acho que pararam com o papo. Aí o outro, ah, brigado. André, qual que é o seu objetivo nesse momento aí? Onde é que você tá? Tipo, o que você tá tentando fazer? Eu tenho que... Eu peguei a chave do rei, né? Eu tenho que... Abrir as portas. Porque tem alguns... Não sei se são guardiões ou coisa do tipo. Eu tenho que... Eu acho que tem que derrotar todos eles. De alguma forma? É, o André não sabe ao certo, né? Ele sabe que ele conseguiu a merda do símbolo que a mulher pedia. E ele foi no lugar que abria com essa merda. Isso. Não lembro, acho que o jogo não explica direito o rumo que você tá aí. É, mas por exemplo, que nem por aqui. Essas coisas dos dragões. Eu não sei exatamente se... É onde eu devia tá nesse momento. Não sei, sabe? De qualquer forma. Eu tô aqui. Eu acho engraçado o conceito... O conceito, né? O design do dragão aí do Dark Souls, pelo menos por enquanto, pelo que você tá vendo aí, Ele lembra... É mais reptiliano mesmo, né? Não o design, mas o comportamento. É que isso daí não é um dragão, na verdade, Rick. Aquilo que o André tá enfrentando é Drake. Um Wyvern. Drake. Drake. Ah, tem que ver também. Que, tipo, no universo do Dark Souls tem a distinção, né? Que o dragão é quase como se fosse uma divindade, né? Ele é tão foda e lendário e imortal e poderoso que ele é. Na verdade, todo o universo. E esses Drakes são lagartos grandes. Todo o universo. No Witcher também, assim... Menos no Como Treinar é ser dragão. Não, e no D&D não é também, assim... É tipo, tem dragões, os mais raros, assim... Tem dragões mega poderosos, principalmente se eles são muito velhos. Mas não necessariamente todo dragão é deus ou algo do gênero. Ah, não, sim. Mas também são mais raros. No próprio Baldur's Gate, ela se lutava com uma porrada de... Weaver no Wyvern. Não sei como vocês falam. E dragão mesmo era um ou outro que você lutava. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui mais um episódio de Dark Souls 2. Eu agradeço a companhia e o papo de insetos. Esse é o episódio dos insetos ali, que legal. Isso. E o próximo episódio vai começar com o papo de dragão, que eu quero falar de mais coisas. Tá, vamos lá. O próximo episódio... Não perca o próximo episódio de dragão. A gente vai falar de metal no próximo episódio? Repisódio. Dá pra falar de... Ah, de dragões em metal. Ok. Vamos ver se o assunto desenvolve pra isso aí. Mas até lá. Muito obrigado, Sushi. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Márcio. E até mais! Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho